Olá, nossa equipe acaba de desembarcar aqui no aeroporto de Milão, na Itália, onde nesta sexta-feira a presidenta de Mousseff também vai chegar para amanhã fazer uma visita à Expo Milão 2015, uma feira que tem como tema a alimentação no mundo. Só para você ter uma ideia, já na chegada aqui no aeroporto, a gente encontra vários panfletos falando da Expo Milão e também uma placa ali na frente dando as boas-vindas a quem chega na cidade. Só para você ter uma ideia, os organizadores esperam receber durante os seis meses que a exposição vai funcionar, ela abrir em maio e vai até outubro, os organizadores esperam receber cerca de 20 milhões de pessoas nesse período. Aqui tem a placa, dando as boas-vindas a quem chega em Milão, falando que aqui, dando as boas-vindas, né? Welcome, dando as boas-vindas para quem chega na cidade e falando que aqui é a cidade onde vai acontecer a Expo Milão 2015. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha na NBR e também nas nossas mídias sociais. Leandro Alarcon, direto de Milão.